Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada, óiai, meu Deus Onde Deus fez a morada, óiai Onde mora o calo espinto, onde mora o calo espinto E a hoxa consagrada, óiai, meu Deus E a hoxa consagrada, óiai, meu Deus Vamos cultivar o dom da paciência, né? Pra gente vencer esse tempo de pandemia Quem sabe ano que vem, com a graça de Deus, estaremos aqui juntos, vibrando Eu sei que você que é romero, sentiu essa sensação da nossa live Está aqui, na igreja de Pedra e Luz, vibrando com alegria O nosso amado e glorioso com Jesus Nasceu Maria, e da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador, óiai, meu Deus De Maria ao Salvador, óiai De Maria ao Salvador, óiai, meu Deus De Maria ao Salvador, óiai, meu Deus É o amor e a morada, óiai, meu Deus Tchau, tchau.